Música Isso aqui é uma ferramenta desta máquina com comando numérico. E a gente já viu que as ferramentas mais modernas do nosso tempo vêm de uma longa história da evolução. Uma história que começou com a pedra e chegou até essa beleza aqui. E pelo jeito não vai parar nunca. Eu não vejo a hora dessa teleaula começar. Você sabe por quê? Porque eu disse a ele que até mesmo essas máquinas mais modernas possuem princípios descobertos pelo homem há muito tempo. Os princípios das máquinas simples. É o assunto da nossa teleaula. Hoje você vai conhecer melhor a alavanca, o plano inclinado e a roda. O nosso turno já acabou. Agora você pode começar a me explicar tintim por tintim nesta máquina CNC onde é que estão essas máquinas simples. Não, não. Nada feito. A gente vai dar uma volta pela fábrica e eu vou mostrar para você como essas máquinas simples estão em todos os lugares. Inclusive aqui nessa máquina CNC. Agora vamos bater o ponto. Venha com a gente. A nossa teleaula está começando. Oi, eu estava aqui dando uma afiadinha nessa broca. E por falar em ferramenta, você sabe o que é isso aqui, não é mesmo? É claro que isso aqui é um martelo. Mas você sabia que antes de tudo isso aqui é uma máquina simples? No caso, uma alavanca. O homem que não é bobo nem nada sempre procurou melhorar suas condições de trabalho. Principalmente se o trabalho exigia muita força. A ideia era inventar uma maneira de fazer o mesmo trabalho com mais facilidade e usando menos força. Dá uma olhada. A alavanca foi uma dessas maneiras inventadas. Com ela, os homens perceberam que podiam, por exemplo, deslocar pedras super pesadas sem precisar soar tanto. Repare. A alavanca é um sólido alongado e rígido que pode girar ao redor de um ponto de apoio. Quer dizer que o martelo também é uma máquina simples? No caso, uma alavanca? É, exatamente. Tito, imagina a força que o João ia ter que fazer para despregar toda essa bandeira se ele não estivesse usando uma alavanca. Mas o que foi, Tito? Você não entendeu? Eu entendi sim. Só estava pensando onde mais tem alavanca. E aí? Será que você consegue imaginar onde mais tem alavanca no nosso dia a dia? O senhor sabe o que é uma alavanca? Uma alavanca é um objeto que você usa para funcionar, para retirar alguma coisa. Você sabe dar um exemplo de algum objeto, de algum instrumento que tem o princípio da alavanca? O nosso braço. Acho que é uma tesoura, né? Uma gangora. Um carrinho de mão. Um abridor de garrafa. Freio de mão do carro é uma alavanca. É, alicate, pedal, martelo, interruptor de luz, cortador de papel. Nós poderíamos passar toda a nossa teleaula dando inúmeros exemplos de instrumentos que utilizam o princípio da alavanca. Mas não são só objetos, não. Como nós vimos, o braço humano é uma excelente alavanca. Aliás, todo esqueleto humano é um excelente exemplo de sistema de alavancas. Mas é importante você saber que existem três tipos de alavancas. A interfixa, a interresistente e a interpotente. A tesoura e a gangorra, por exemplo, são alavancas interfixas. Já o abridor e o carrinho de construção são alavancas do tipo interresistente. E a pinça e o braço humano são exemplos de alavancas interpotentes. Veja agora as representações gráficas dos três tipos de alavanca. A interfixa, a interresistente e a interpotente. No seu livro você vai encontrar todas as explicações necessárias para entender direitinho o que é cada um desses tipos de alavanca. O importante, por enquanto, é saber que são três tipos. Interfixas, interresistentes e interpotentes. E que essa classificação tem a ver com a posição do apoio nas alavancas em relação às forças que são aplicadas. Agora tem uma coisa que está me intrigando. Será que uma máquina com comando numérico tem alavanca? Vamos pensar um pouco. Hum, deixa eu ver. Alavancas. Ah, é claro que até uma máquina com comando numérico está cheia de alavancas. Olha só. Isso aqui é uma alavanca. Isso aqui também é uma alavanca. Quem diria? A máquina CNC, essa máquina tão moderna, depende de máquinas simples para funcionar. No caso, as alavancas. Tudo bem. Está provado que na máquina CNC tem alavancas. Mas você falou de outras máquinas nessa nossa história. Onde é que estão essas outras máquinas simples? Bom, para falar a verdade, estamos agora em cima de uma máquina simples super importante. O quê? Máquina simples? Aonde? É isso aí. Debaixo dos seus pés você tem uma máquina simples. O plano inclinado. Dá só uma olhada. O plano inclinado é uma superfície plana e inclinada que forma com a horizontal um ângulo entre 0 e 90 graus. Dá até para dizer que o plano inclinado é a máquina simples mais antiga do mundo. Os homens pré-históricos devem ter percebido rapidinho que para levar uma carga até um lugar mais alto, é muito mais fácil ir pelo caminho mais suavemente inclinado. No caso da alavanca eu concordo. O homem economiza força para fazer o seu trabalho. Mas no plano inclinado, no plano inclinado ele também economiza força? Agora, mas é claro, Tito, imagina a força que o senhor Pereira teria que fazer para trazer aquela carga de lá do chão até aqui o piso, se não fosse essa rampa. E repara uma coisa, Tito, quanto menos inclinada for a rampa, quanto menos inclinada, menor é a força a ser feita. Agora, é fácil de entender. Chega aqui, Tito. Uma rampa com essa inclinação é mais difícil de ser vencida do que uma assim. Viu? Quer dizer, quanto menor for o ângulo de inclinação, menor é a força a ser feita. Agora, há uma desvantagem. Quanto menos inclinado for o plano, necessariamente ele é mais comprido. Nada é perfeito. Nossa, pensando bem, tem plano inclinado em tudo quanto é lugar. Vamos ver? Uma estrada na serra, nada mais é que um monte de planos inclinados. Essas rampas circulares desse shopping também são planos inclinados. O caminhão cegonheiro também conta com plano inclinado para carregar e descarregar nos carros. E será que existe mais algum tipo especial de plano inclinado? Existe sim. Aqui está ele. Como você bem sabe, isso aqui é uma cunha. E as cunhas são muito úteis para vencer grandes resistências, para rachar lenha, por exemplo. E é fácil perceber que uma cunha é a combinação de dois planos inclinados. Agora, olha só onde também tem plano inclinado. na ponta de um prego, na ponta de uma chave de fenda, no fio de corte de uma talhadeira e também de um formão. Já está bom, não está? Só por esses exemplos, dá para perceber o grau de importância dessa máquina simples, o plano inclinado. Mas se você ainda não está contente, se segura aí na sua cadeira, que eu vou te mostrar mais uma aplicação sensacional do plano inclinado. O parafuso. O parafuso. É isso mesmo. Veja com seus próprios olhos. A rosca de um parafuso, nada mais é que um plano inclinado enrolado em um cilindro. Está vendo? Que bela surpresa. O parafuso se utiliza do princípio do plano inclinado. Mas espera aí. Fica difícil imaginar uma máquina que não precise de uma mãozinha desta máquina simples. O plano inclinado na forma de rosca. É, não vamos nos esquecer de que a cunha também é um plano inclinado. Ou seja, na máquina CNC, as ferramentas usadas para dar forma à peça trabalhada se utilizam do princípio da cunha. É, Silva. Eu tenho que admitir. Você tem toda razão. Até as máquinas mais modernas se utilizam de coisas que existem há muito tempo. Alavanca, plano inclinado. Eu nunca tinha visto as coisas desta maneira. É, mas calma aí. Tem outra máquina simples que é tão importante quanto a alavanca ou o plano inclinado. Tão importante como o plano inclinado e a alavanca? Eu duvido. Você duvida? Ou será que tem outra máquina simples que é uma verdadeira mão na roda? Vamos imaginar que o universo tenha de fato outros habitantes. Seres extraterrestres. Se por acaso esses ETs dessem uma voltinha pelo nosso planeta para saber o que acontece por aqui, eles não iam ter dificuldade em perceber um montão de coisas. É, depois desse giro pela Terra, é provável que eles tenham saído dizendo pela galáxia que o ser humano é feito de cabeça, tronco e rodas. É isso mesmo que você está pensando. A roda é a outra máquina simples. E apesar de ter sido uma invenção tão importante e tão antiga na história da humanidade, ninguém sabe quem foi que inventou a roda. Quer ver só? Oi, por favor, vem cá. Quem foi que inventou a roda? Não tenho a mínima ideia. Isso aí. E você, sabe? Provavelmente, a roda surgiu sob a forma de roletes. Feitos de troncos de árvores, esses roletes eram muito úteis quando o homem primitivo tinha que deslocar grandes cargas em longas distâncias e não podia contar apenas com sua força. Daí para as rodas ligadas por um eixo foi um passo, um dos grandes passos da humanidade. Com o passar do tempo, com a descoberta dos metais e outros materiais, as rodas evoluíram e muito. Hoje temos até rodas de plástico super resistentes. Não dá para imaginar um mundo sem rodas, principalmente se a gente lembrar que as engrenagens também são uma espécie de roda. É, mas não é só a engrenagem que é filha da roda, não. A roda tem outra aplicação muito importante. A roldana. As roldanas servem para elevar pequenas cargas com comodidade e segurança. E tem a vantagem de mudar a direção e o sentido das forças aplicadas. Olha só. Eu faço força para baixo e a roldana transforma em força para cima, que ajuda a elevar esse peso. Essa roldana, que fica presa nesse suporte, é chamada de roldana fixa. Essa outra aqui, que fica solta, é chamada de roldana móvel. Alavanca, plano inclinado e roda. Será que alguém ainda duvida da importância dessas máquinas simples? E aí, está convencido? Totalmente. Eu já não tenho mais nenhuma dúvida. Até as máquinas mais complicadas estão cheias de máquinas simples. Sem as máquinas simples, aquela máquina CNC que eu tanto gosto nem existiria. Com essa vontade de aprender, esse rapaz vai longe. E você também, se quiser aprender, é bom começar lembrando o que foi visto hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que a alavanca é uma máquina simples e que existem três tipos de alavanca. A interfixa, a interresistente e a interpotente. Essa classificação tem a ver com a posição do ponto de apoio. Viu também que o plano inclinado é outra importante máquina simples. E que a cunha e o parafuso utilizam o princípio do plano inclinado. E por último, você ficou sabendo que a roda também é uma máquina simples. E deu muitos frutos como a engrenagem e a roldana. É, sem máquina simples o mundo para. Sem conhecimento quem para é você. Então, para seguir adiante, você tem que fazer o que o Tito está fazendo. Pegar o seu livro de estudo e estudar. Tchau. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho O Sistema Fiespa Fiesp e da Fundação Roberto Marinho